Olá e sejam bem-vindos a mais um 12 à Unas. Bem, vamos já despachar o outro pulamento que foi Bayern-Porto. Realmente aquele jogo foi igual a um álbum do Esquinta do Ville. Mal demais para ser acordado. Felizmente para os jogadores do Porto, esta catástrofe entrou rapidamente no esquecimento. Eu compreendo. Eu também tenho tendência para bloquear acontecimentos catastróficos, como a carreira do Esquinta do Ville. Já na Liga, o Porto não ganhou o jogo, o Benfica não ganhou para o susto e o Talisca não ganhou nem uma bola. Vamos ser sinceros, foi uma banhada de jogo. O clássico Benfica-Porto acabou por ser tão emocionante como um telejornal da RTP2. Salvou uma minha aposta no empate e os otos do Brahimi, que não chegaram a cruzar-se com as chuteiras do Fetja. Quem é o Fetja? Perguntem aos Jesus. Benfica em vantagem, mas emoção até ao fim. Bem, vamos então aos prognósticos. O Benfica vai a Barcelos tentar a vantagem para o Porto. E eu vou apostar das duas uma. Ou o Benfica janta frangassado ou os benficistas defendam o Jesus. Vou apostar no frangassado. Já o Porto vai a Setúbal tentar correr atrás do seu serviço. O único problema é que o prejuízo corre mais que a Anai de Gomes, embora não tenha aquela abertura de pé. Ainda assim, aposto no Porto. Finalmente, o jogo Sporting Nacional. Embora seja um jogo sem qualquer interesse para o campeonato, pode ser muito útil para ganhar algum dinheiro em apostas. É um pouco como a revista da Maria Helena. Não interessa a ninguém, mas o pêndulo pode ser muito útil como buttplug. O que é um buttplug? Pesquisem na net. Vou apostar no Sporting. Bem, é quase tudo por hoje. Não se esqueçam de subscrever o meu canal, partilhar os meus vídeos e comentar tudo aquilo que eu disse. E agora, o tempo de antena do meu Amora. Sabem o que acontece no 1º de Maio? Bem, para já é feriado e ninguém trabalha. Ou como diz o Simão Sabrosa, um dia como os outros. Mas também há o dia do 94º aniversário do meu Amora. É verdade. E ao contrário do público que é sensato na vida, fariam as palavras de Jesus. Mais que as minhas palavras, que eu possa dizer em relação ao presente do Amora, está, portanto, a dinâmica que ele tem criado de há dois anos para cá. Portanto, foi o espaço sempre que eu tenho estado aqui no Amora e mais dentro dele, portanto, posso abordar. Viva o Amora e quem está dentro dele. Até para a semana e boas apostas.